Boa tarde para vocês galera, hoje eu estou na loja da Honda e vou falar sobre a XRE190 Essa moto ela é um pouco acima da Bross, que a Bross está do lado, e um pouco abaixo da XRE300 E essa moto XRE190 cendradas, ela vem já com freio ABS, dianteiro e traseiro Freio dianteiro ABS, vem com o disco na frente Tem esse motor escurecido, pintado próximo da cor do plástico da moto, preto E ela é uma moto bem confortável, se for olhar, é o estilo da XRE mesmo, idêntico O painel totalmente digital Vem com toda a modernidade da XRE, só que com o motor um pouco menor O suporte para bagageiro, é só comprar o bagageiro que já embutica, já está tudo preparado E a moto é bem bonita Eu só não estou com o preço dela aqui no momento, mas eu vou colocar na descrição do vídeo Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal Até a próxima, valeu